Olá, saudações a todos. Bem, eu vou iniciar agora com vocês essa live, não foi nada programado. Realmente a ideia é disponibilizar o tempo que a gente tem livre para compartilhar com vocês assuntos que são interessantes para a grande maioria, para muitos que me acompanham já aqui no canal há um bom tempo. Eu, enfim, continuo ainda com a minha prática clínica, mesmo nessa quarentena, onde permanecem os atendimentos na clínica fisiocita, de segunda a sexta-feira, no período da manhã. Período da tarde, venho fazendo as minhas teleconsultas com os pacientes que moram fora do estado de São Paulo, ou aqueles que também não têm disponibilidade por fazer parte de uma faixa etária de risco, e aqueles que moram fora do estado de São Paulo assim como que moram fora do Brasil. E a intenção da live de hoje é aproveitar esse tempo disponível para poder compartilhar com vocês, um momento de elucidar as dúvidas, são muitas as dúvidas de vocês. Todos os dias eu vejo as perguntas no canal, nem todas eu consigo responder, é muito difícil, porque são muitas perguntas, mas como eu sempre digo a vocês, deixem as sugestões, deixem as perguntas de vocês. Rosângela chegando, a Luciene, quero que vocês, boa tarde, boa tarde a todos, quero que vocês digam o nome de vocês, de onde que vocês são, o estado que vocês são, se vocês são do Brasil, são de fora, ou se são daqui de São Paulo, de qual lugar que vocês são. Hoje nós vamos falar aqui sobre coluna cervical, tá? Eu tenho que abordar um tema, porque são muitos os temas que vocês sugerem, e muito bom o vídeo, o áudio, ok? Todo mundo ouvindo bem, ótimo, excelente. Isso aí. Então, são muitas as sugestões de vocês, a intenção realmente é tentar atender as expectativas de todos vocês, mas isso seria impossível, pois são muitos inscritos do canal, e muitas são as dúvidas de vocês, mas eu acredito que grande parte a gente consegue elucidar pelos vídeos. Eu tento fazer uma prática, uma prática em tempo real dos meus atendimentos para vocês, vocês vêm com atendimento, os vídeos da Clínica Fisocita, todos são feitos, são gravados na hora com o paciente, então não tem maquiagem alguma, os pacientes em tempo real, em tratamento real, os barulhos do ambiente, eu sei que incomodam bastante, mas não tem edição em nenhum dos vídeos que vocês veem lá, não tem cortes, não tem nada, simplesmente é do início ao fim, a gente dá um rec, começa a gravar, e vai o atendimento inteiro desses pacientes, sem edições. Então, por isso, é algo muito visceral, paciente fisioterapeuta no atendimento, durante o procedimento, e, particularmente, essa é a grande característica do meu canal, e algo que realmente eu não penso em mudar, porque é o que dá a veracidade dos fatos que vocês estão vendo. Muitos vão na clínica, hoje mesmo eu comentei com uma fisioterapeuta que passou comigo, e, na verdade, não foi a fisioterapeuta, foi uma outra paciente, uma praticante de crossfit, e eu falei pra ela, o pessoal às vezes reclama por causa do áudio, ela falou, pô, mas isso pra mim é o de menos, porque a gente vê o quanto os fatos são reais, e é isso que traz a gente aqui. Então, a ideia é exatamente essa, todo mundo que tá chegando, pessoal de Hortolândia, pessoal de Cascavel, no Paraná, o Rafael, a Luzia, de Hortolândia, Marlene, aqui, de São Paulo, capital, Maria Célia de Campinas, sejam todos muito bem-vindos, tá? Eu tô esperando chegar um pessoalzinho a mais aqui na sala pra gente iniciar sobre o tema que hoje vai ser sobre coluna cervical. Eu vou falar pra vocês, desde anatomia, biomecânica, as principais alterações da coluna cervical, uma avaliação básica da coluna cervical com movimentos fisiológicos e possíveis exercícios de tratamento de alívio dos sintomas. É claro que não existem receitas, todos os pacientes, ao persistirem sintomas, o fisioterapeuta, o médico de vocês, deve ser consultado para, então, prescrever a conduta terapêutica que possa melhor atender as necessidades de cada um, tá? Vamos lá, Gabriel da Paraíba, pessoal de Barreiras da Bahia, bem, peço a todos que estão chegando, deixo o joinha de vocês, isso é muito importante pra fortalecer o canal. Em breve eu quero as perguntas de vocês, sugestões, é claro que também nem todas eu vou conseguir responder aqui ao vivo, mas, dentre muitas as dúvidas de vocês, as que vêm, eu deixei já, fiz um planejamento de, pra poder responder a grande maioria, então dei uma condensada nelas, pra, enfim, tentar facilitar essa integratividade, ser um pouco mais objetivo nas respostas, e trazer, enfim, a resposta que muitos de vocês, que aqui estavam, que aqui deixam as sugestões e perguntas, possam ter todas elas sanadas, tá? Então, acredito que o áudio tá chegando bem pra todo mundo, a imagem acho que também deve estar boa. Pessoal, essa é uma live que eu vou fazer pra vocês hoje sobre coluna cervical, falando, então, como eu disse, anatomia, biomecânica, as principais alterações, queixas de pacientes, alterações fisiológicas, como retificações, hiperlordoses, avaliação e tratamento, tá? Bem, pessoal, vou começar, então, acho que já deu tempo pra muitos de vocês chegarem, como eu disse, eu não programei nada, essa, a ideia nem é programar, na verdade, vocês têm todos os dias as estreias sobre temas que são importantes, acredito que dá dúvida de muitos de vocês, nessa semana eu venho falando muito sobre o treino de marcha, pra todos aqueles pacientes que têm, enfim, disfunções de membros inferiores, que é uma queixa também comum do canal, como utilizar andador, muleta, bengala, da melhor forma possível, pra otimizar, enfim, a melhora de vocês. Sejam todos muito bem-vindos e vamos iniciar, então, hoje, com o tema coluna cervical. Bem, pessoal, a coluna cervical é a região da coluna vertebral que compõe a região do pescoço, a coluna cervical, ela é composta por sete vértebras, ou seja, ela inicia na primeira vértebra cervical, a qual nós chamamos de atlas, atlas porque ela é a vértebra que sustenta o crânio, sustenta a cabeça sobre o pescoço, é a primeira vértebra, depois nós temos a segunda que tem o nome de atlas, de axis, perdão, primeira atlas, segunda axis, que é a segunda vértebra cervical, e depois nós temos C3, C4, C5, C6 e C7. As duas primeiras têm nomes específicos porque elas são altamente especializadas, tá? Logo, logo, eu vou explicar isso pra vocês durante a biomecânica. Outra particularidade da coluna cervical, ela é a única que apresenta, além do seu foramen vertebral, como todas as demais vértebras da coluna, por onde passa a medula espinhal, elas também apresentam os foramen transversos, que são as regiões por onde passam também as artérias vertebrais. As demais vértebras, torácica e vértebras lombares, elas não apresentam esses foramen transversais, tudo bem? A coluna cervical também, a única vértebra, a atlas, que seria a primeira vértebra cervical, ela não apresenta processo espinhoso, que é esse, ela também não apresenta esse processo espinhoso, e a partir, a tanta instável, ver se tá tudo bem aí com a conexão, pessoal, quem tiver algum problema no áudio, áudios, vídeos perfeitos, ok, Wellington, obrigado, vai dando esse feedback aí pra mim, tá, pessoal? Saudações a todos que estão chegando. bem, então, como eu disse, coluna cervical composta por sete vértebras, dessas sete vértebras, a primeira e a segunda têm nomes específicos, porque elas têm funções específicas, no qual a C1, que seria a primeira vértebra, é a atlas, que sustenta o crânio sobre o pescoço, e depois nós temos a C2, que é a vértebra, que nós chamamos de axis. depois da terceira, a sétima, só com a sua numeração, de acordo com a sua sequência na coluna cervical. Bem, quanto à biomecânica, então, que eu falei que a vértebra cervical, elas são altamente especializadas, principalmente, a coluna no qual nós dividimos em cervical alta e cervical baixa. Em que consiste a cervical alta? A cervical alta, nós da terapia manual, nós dividimos em C0, que seria a base do crânio, tudo bem? A região occipital ali, na verdade, a região dos côndilos, dos côndilos occipitais, que repousam sobre a primeira vértebra cervical, ali nós chamamos de, então, essa base, então, do crânio, de C0, onde ela repousa sobre a primeira vértebra, C1. Então, essa primeira articulação da coluna cervical, ela é altamente especializada. Especializada por quê? Quando nós falamos de movimentos de flexão e extensão da coluna cervical, 50% aproximadamente deste movimento de flexão e extensão da cervical, ele ocorre somente entre C0 e C1, ou seja, entre a base do crânio e a primeira vértebra cervical, dentro de um eixo que passa pelo meato acústico, tá? Então, se eu traçar uma linha perpendicular aqui de uma orelha em direção à outra, o movimento ocorre neste eixo. O movimento que ocorre neste eixo, que seria uma flexo-extensão crânio-cervical, esse movimento ele ocorre exclusivamente em C0 e C1, tá? Depois, todo o resto do movimento de flexão ocorre pela somatória dos movimentos de flexão entre as demais vértebras. Então, você vê, apenas um nível da coluna cervical já apresenta uma enorme mobilidade, enfim, um... uma gama de movimento muito grande só de flexo-extensão da base do crânio deslizando, então, sobre as superfícies articulares do atlas, certo? Então, aqui eu tenho C0, aqui eu tenho o crânio, então, essa base do crânio, 50% desse movimento de flexo-extensão dentro do eixo que eu falei que passa pela orelha ocorre nesse primeiro nível cervical. Além deste movimento, nós temos também os movimentos de, se eu pegar um eixo na região aqui do meu nariz, antero-posterior no ponto do meu nariz, esse movimento de inclinação lateral, ele também ocorre no nível C0 e C1, ele é um movimento puro de inclinação, então, quando nós fazemos este movimento, realizamos este movimento de inclinação, na verdade, a única inclinação pura da coluna cervical, ela se encontra no eixo entre C0 e C1, ou seja, primeira vértebra cervical, o crânio repousando em cima, esse movimento de inclinação lateral ocorre puro, como eu disse, ele ocorre somente nesse nível C0 e C1, ou seja, o nível C0 e C1 é responsável pelo movimento de flexo e extensão, cerca de 50%, e o movimento de inclinação pura da base dos cônjulos occipitais sobre a vértebra atlas. Pessoal, todo mundo que está chegando agora, por favor, para você está travado, Camila? o pessoal também, pessoal, vem aí, me fala, por favor, para a Camila, ela falou que está um pouquinho ruim, vocês estão tendo um áudio bom, a imagem está boa, vão me dando esse feedback, tá? Se melhorou aí para você, Camila, você me avisa também, está ok para o Wellington, pode ser que seja a sua conexão, Camila, dá uma olhada. A todos que estão entrando, que estão participando, por favor, vão deixando o nome de vocês, e também a cidade, o estado que vocês são, quem é fisioterapeuta também, pode deixar aqui e a especialidade que vocês são, se vocês são da área da ortopedia, terapia manual, enfim. Bem, após então o nível C0 e C1, na qual eu mostrei para vocês que nós temos um movimento de flexo-extensão dentro do eixo que passa pelo meato acústico e os de inclinação que passam no nível do meu nariz, ok? No sentido ântero-posterior, nós temos o nível C2. O nível C2 é onde eu tenho articulação Atlas sobre o axis, ou seja, nós temos lá o dente do axis, que é muito conhecido, no caso, essa vértebra é uma vértebra que faz o pivô da articulação. Então, o axis é uma vértebra que, com o seu dente, ele permite a rotação então do Atlas sobre ela e praticamente 45%, 50% também do movimento de rotação vai acontecer no nível superior entre C1 e C2. Então, daí toda a importância da coluna cervical alta formada por C0, C1, C1 e C2, porque grande parte da mobilidade, praticamente 50% da flexo-extensão e 50% aproximado das rotações ocorrem somente nesses dois níveis, entre 0 e 1, entre a base do crânio e a primeira cervical e da primeira vértebra cervical para a segunda. Depois de C3 até C7, nós temos vértebras que possuem as mesmas características, tanto de flexão quanto de extensão com o corpo vertebral, o arco e, enfim, os seus processos espinhosos e transversos. Tudo bem? Então, assim, nós classificamos num contexto geral coluna entre coluna cervical alta e coluna cervical baixa, tá? Então, e esta que eu passei para vocês faz parte da biomecânica normal da coluna cervical. As facetas dessa coluna cervical, elas se encontram numa angulação de aproximadamente 45 graus. Quando a gente passa para uma coluna torácica, a gente já tem uma inclinação de aproximadamente 60 graus e na coluna lombar de aproximadamente 90 graus de inclinação nessas facetas. O que explica porque a vértebra lombar praticamente não tem rotação. Aproximadamente 5 graus só de rotação na coluna lombar. Ela tem muito o que? Flexão, extensão e até as inclinações são os que os movimentos do que a orientação das facetas nos permitem. Muito é falado às vezes no movimento de inclinação cervical. Não existe movimento de inclinação puro da coluna cervical. Então, eu pegar meu pescoço e puxar assim. Na verdade, as vértebras cervicais elas têm o que nós chamamos de processos unciformes. O que é isso? Ela vem retinha e no canto dela, na borda, deixa eu tentar desenhar aqui pra vocês. Na borda, ela forma como se fosse uma uma bordinha. Vê se dá pra vocês verem na imagem aqui no desenho que eu fiz. Tá? Então, esses são os processos unciformes ou uncinados. Tá? Essas bordinhas. Por quê? Então, é uma característica também única das vértebras cervicais ali de C3 pra baixo, aonde essas inclinações, lembra que eu disse a inclinação pura, ela só acontece da base do crânio com a primeira vértebra. Dali pra baixo, nenhuma vértebra cervical ela vai inclinar de forma pura. Ela inclina e roda ao mesmo tempo. Então, não existe não existe inclinação pura na cervical baixa. Ou seja, quando eu faço isso, eu tô trazendo um processo unciforme em relação ao outro. Uma vértebra tá beliscando a outra. O ideal seria nesse padrão de alongamento eu fletir, inclinar e rodar e então realizar o alongamento que eu desejo executar. Mas nunca a inclinação pura, porque isso vai estressar mais ainda a articulação da coluna cervical. Tudo bem? Bem, muito se pergunta sobre as retificações ou hiperlordose, enfim, o aumento da curva cervical. A coluna vertebral como um todo ela possui curvas que são curvas fisiológicas. Quando eu olho a minha coluna de frente anatomicamente ela teria que ser reta. Qualquer inclinação nesse plano, num plano frontal, nós chamamos de escoliose, esses desvios laterolaterais. Porém, quando eu olho uma coluna de lado, ela tem que ter aquelas curvas que são curvas fisiológicas. Ou seja, na coluna cervical tem uma curvinha pra dentro, o que nós chamamos de lordose, na coluna torácica uma curva pra trás, que é o que nós chamamos de cifose, e na lombar novamente mais uma lordose. As pessoas em geral elas podem apresentar aumento ou diminuição dessas curvas. Ou seja, as curvas da coluna vertebral, da coluna cervical, torácica, lombar, elas podem estar tanto aumentadas, no caso das lordoses vão gerar as hiperlordoses, e no caso da torácica um aumento dela nós chamamos de hipercifose, seria aquela corcunda. Já no caso de acontecer a retificação, ou seja, a pessoa perde a curva, que é muito comum a gente encontrar retificação cervical, retificação lombar, enfim, são alterações que também estão dentro de um plano fisiológico, isso não quer dizer que seja problema algum, eu atendo muitas e muitas pessoas que quando eu vou avaliar a queixa dela nem é a coluna e ela tem uma baita de uma retificação, então é por isso que nós dizemos que cada caso tem que ser avaliado individualmente, não é porque você apresenta determinada alteração, seja ela fisiológica ou não, ou degenerativa, que necessariamente você tem que ter sintomas correlatos. Então, vamos supor, a pessoa estava com uma dor na cervical, ela foi médico, médico sem examinar, pediu lá uma radiografia ou uma ressonância e lá veio alterações degenerativas da coluna cervical, da facetária, degeneração do disco intervertebral, hipoidratação discal, hérnia de disco, protusão, abaulamento, não é necessariamente porque você apresenta estas alterações que necessariamente você tem que ter sintomas, tá? Então, muitas das alterações elas já existiam há muito tempo e você nunca deu conta e pode ser que de um dado momento você iniciou com sintomas naquela articulação, mas não necessariamente pelas alterações que ali se apresentam no seu exame de imagem, até porque muitas dessas alterações que eu estou relatando pra vocês, a não ser que seja mediante um trauma, um mecanismo traumático abrupto, elas já vêm evoluindo ao longo dos anos, ou seja, isso já existia e só foi aumentando ao longo dos anos e não necessariamente isso patognomônico, ou seja, essa alteração é a resposta, ela tem a ver com o sintoma que você apresenta, tudo bem? Então, assim, quando muito me perguntam sobre as retificações, tem como corrigir? Isso já faz parte da anatomia daquele indivíduo, né? Então, o interessante, talvez eu posso criar estratégias que depois a gente vai conversar, pra eu diminuir talvez uma tensão maior de uma coluna cervical mais retificada, ou tentar diminuir um pouco a curva de um paciente com uma hiperlordose, mas porque ele tem uma hiperlordose porque ele tem uma hipercifose e ninguém anda com a cabeça pra baixo, então eu tenho que compensar com a coluna cervical o que gera uma hiperlordose cervical. Então, é preciso que se avalie num contexto geral as alterações da coluna correlatas à queixa do paciente de acordo de um conjunto de sinais e sintomas pra gente poder, enfim, estabelecer um diagnóstico funcional preciso, né? Cinético funcional aí preciso pra então estabelecer a conduta que atenda as necessidades, tudo bem? Bem, todos que estão chegando, sejam todos muito bem-vindos, tá? Por gentileza ainda, quem não falou seu nome, a cidade que vocês são, se são fisioterapeutas, enfim, a especialidade que trabalham, podem deixar aqui também a descrição das sugestões de vocês, peço um like de todo mundo que tá acompanhando aqui o canal, isso ajuda muito a fortalecer o canal, tá? Então, assim, pessoal, essa, quando a gente fala dessas alterações que são relativamente corriqueiras de dia a dia, a retificação cervical, a hiperlordose, não quer dizer que o fato de você apresentar alterações na curvatura da coluna, que isso necessariamente é a causa dos seus sintomas. Isso pode estar relacionado com a forma com que você senta, com que você usa o seu laptop, ou então o tempo que você fica com a sua cabeça baixa digitando no celular, ou a forma com que você deita na cama e põe um travesseiro e deixa a cabeça com uma hiperflexão, ou enfim, até fatos, fatores, fatores tensionais, o estresse do dia a dia, então são muitas as causas para serem, enfim, mensuradas nessa avaliação inicial, pra então traçar uma conduta que atenda a necessidade, tá? Mas eu vou mostrar depois pra vocês o pessoal de Santos, o pessoal de Maringá, Bauru, sejam todos muito bem-vindos, Santa Maria, Rio Grande do Sul, fisioterapeuta, educador físico, sejam bem-vindos, o pessoal do Rio de Janeiro, tá? Pessoal, eu sei que não é comum vocês verem live aqui no meu canal, mas como eu disse pra quem acompanha desde o início, eu continuo atendendo meus pacientes na linha de frente de um pós-operatório, nós não paramos um dia sequer durante toda essa quarentena, graças a Deus também, a gente atendendo todas as pessoas, enfim, pós-operatório, pessoal que tinha operado já começo de março, finalzinho de fevereiro, e que teve que passar aquele tempo pós-operatório, solicitado pelo médico em repouso pra iniciar a fisioterapia final de março, começo de abril, esse pessoal não achava fisioterapia, nós estávamos atendendo nesse período, então, obrigado a todos os pacientes também pela confiança, a todos que estão conosco, então, exatamente por isso que vocês não veem lives com frequência no meu canal, porque eu tenho uma prática clínica muito intensa na minha clínica com os meus colaboradores, os fisioterapeutas que lá trabalham comigo, e nesse período de quarentena, período da tarde, eu venho atendendo aqui, fazendo as teleconsultas dos pacientes de São Paulo, que não podem estar presencialmente, porque são do grupo de risco, assim como o pessoal fora de cidade de São Paulo, capital, os outros estados do Brasil e pra fora do Brasil, tá? Mas sempre que possível, tendo um tempinho, vocês podem ter a certeza que eu estarei aqui dando toda a atenção que vocês merecem. e hoje a ideia realmente é essa, tirar as dúvidas de vocês sobre coluna cervical, eu não tô conseguindo acompanhar todas as mensagens que estão chegando, mas com certeza depois eu vou ler todas com muito carinho e, enfim, dentro do possível tentar responder as perguntas de vocês, tô vendo o pessoal perguntando que, olha lá, tem problema na cervical, de C3 a C7, o que eu quero deixar bem claro pra todos vocês que acompanham, principalmente aos fisioterapeutas e também aos pacientes, aí cada um na sua proporção de paciente e profissional, não é o fato desse paciente ter uma queixa cervical, como eu disse antes, ir lá com indicação à prescrição médica pra se fazer uma ressonância e apresentar uma alteração, um abaulamento que nós vamos falar agora, uma protusão discal que o problema do paciente é mediante essa alteração do exame de mágica, tá? Então eu tenho que ter toda a anamnese desse paciente contando pra mim, toda a evolução fisiopatológica dessa queixa dele, se é um primeiro episódio, ou seja, eu tenho pacientes com uma cervical que mal se movimentam, pacientes que eu trato, então, na reabilitação vestibular, onde os pacientes de reabilitação vestibular, eu sempre avalio a coluna cervical e quando eu peço pra esse paciente olhar pra cima, ele faz isso aqui, ó. O paciente mal tem mobilidade de extensão cervical e não tem dor, né? Ou seja, ele tem toda uma alteração mecânica considerável, relevante da cervical, com aproximadamente 10, 15 graus somente de extensão cervical, mas o paciente não tem dor, tá? Ou seja, ele tem mecânica presente, ou seja, uma baita limitação, mas não tem sintomática, não tem uma sintomatologia. Então, não é pelo fato dele não, dele apresentar alterações no exame de imagem que o problema dele vem por causa disso, tá? Eu tenho que ver se o paciente já sofre de crises já a longo prazo, então, eu tenho pacientes que tem queixa de, vamos supor, cervicalgias recorrentes, cervicalgias mecânicas, desde a época da adolescência e hoje já tem 40, 50 anos, isso é relevante, né? Enfim, eu acho que o exame de imagem, ele tá pra elucidar aquilo que a gente fica em dúvida no nosso exame clínico, e que a gente fala, eu acho que se eu tivesse essa informação, isso faria diferença pra mim. Aí, eu acho interessante um exame de imagem detalhado, enfim, ter acesso, mas como eu sempre falo, muitos dos pacientes chegam pra mim um calhamaço de exame, já passaram com vários profissionais e, enfim, e a primeira coisa que ele chega é me dar o exame. E o que eu digo pra esses pacientes é, ora, se a resposta estivesse no laudo ou no seu exame de imagem, eu nem teria te conhecido, né? Porque o que você mais tem é exame de imagem, mas quando a gente vai ver, pouco esses profissionais que avaliaram esse paciente, tiveram tempo pra escutar esse paciente, enfim, entrar com as perguntas pertinentes que levassem ao raciocínio clínico do que pudesse estar acontecendo na coluna cervical desse paciente, é o que eu digo, quem não sabe o que procura não percebe quando encontra. Eu acho essa frase fantástica, né? Porque se eu não souber o que eu tô investigando, ter um bom conhecimento de anatomia, biomecânica, fisiologia, enfim, de uma série de disciplinas correlatas, eu não vou conseguir, a informação ela vai passar por entre os meus dedos, eu não vou pegar, eu não vou conseguir palpar ela e eu vou perder o fio da meada. Então, quem não sabe o que procura não percebe quando encontra. Então, como eu venho falando da avaliação, da importância de eu ter vários dados pra eu não me atentar ao exame de imagem, tá? Então, o exame de imagem muitas vezes eu nem olho, só se realmente eu tenho alguma dúvida, algo que possa me esclarecer aquela pulguinha que ficou atrás da orelha. Mas, o exame clínico detalhado, ele vai dar a resposta pra vocês de muitas as dúvidas que você tem, enfim, e vai abordar, vai dar pra vocês toda a abordagem terapêutica que vocês precisam ter com esse paciente, tá? Bem, falando então, pessoal, todos sejam muito bem-vindos, obrigado pelos elogios de vocês, tem um carinho muito grande por cada um de vocês, é por isso que eu estou aqui fazendo essa live com vocês, o dia é muito apertado pra mim, é muito corrido, realmente, é praticamente já das cinco e meia, das sete horas, seis da manhã até as sete, oito da noite, numa intensidade somente de atendimento profissional, então é muito intenso, mas, nos tempos livres, eu quero ter essa oportunidade de estar com vocês, tá bom? E hoje, aproveitando pra responder, então, as dúvidas sobre coluna cervical, os estudantes de fisioterapia da Bahia, de todo o Brasil, sejam sempre muito bem-vindos, ontem mesmo eu recebi uma mensagem de uma estudante de fisioterapia que falou que agora na quarentena, a professora dela tá usando os vídeos do canal pra, enfim, pra passar o material de estudo para os alunos, achei muito interessante, muito bacana, e isso é muito gratificante pra gente como profissional, muito gratificante, tá? Bem, falando agora, então, então, pessoal, quantas alterações da curva, se tá retificada, ou seja, perdi um pouco a curva, ou se eu tenho um aumento da curva, é preciso correlacionar isso a sintomas. Ah não, minha queixa é só estética, então, enfim, o fisioterapeuta vai ter um olhar ali, mais de uma avaliação postural, enfim, pra tentar corrigir isso, mas é um paciente hiper-sifótico, eu preciso corrigir um pouco, ganhar um pouco de extensão torácica, principalmente torácica alta, que tem uma influência muito grande sobre a cervical baixa, tá? Todas as zonas de transição, as charneiras, o que que são as zonas de transição? é onde eu tenho a mudança de uma curva em um sentido para outro sentido, ou seja, da lordose cervical lá em nível de C7, tudo bem? C6, C7, pra T1, T2, T3, então, essas mudanças charneiras, as áreas de transição, elas têm muita influência em sintomas tanto suprajacentes como infrajacentes, tá? Então, pros pacientes com aumento da lordose, é bom investigar bem a torácica, que ela pode estar influenciando na postura do paciente mais sifótico, com uma certa necessidade de aumentar a curva pra ele manter a visão no horizonte, assim como os pacientes com retificação, tentar investigar um pouco aí da coluna torácica, coluna cervical, mas não necessariamente isso é o problema, mas a gente tem alguns ajustes que podem ajudar muito as técnicas de terapia manual, aliviar a tensão nessas articulações, nesses músculos, tudo bem? Bem, quanto as as queixas de cervicalgia, então, se a gente for falar da cervicalgia, cervicalgia é muitos pacientes, vocês são profissionais da área da saúde, vocês sabem, chega lá pra vocês o encaminhamento pra tratamento de um paciente com cervicalgia, o que eu costumo dizer é que sim, cervicalgia, esse é um termo técnico, né, que quer dizer que algia é dor, e aí cervical, dor cervical, mas que pra gente é um termo genérico que não diz nada, não diz o porquê que esse paciente tem uma cervicalgia, então, cabe a nós, fisioterapeutas, investigar o porquê dessa cervicalgia, né, eu tenho desde causas lá, posturais, meu paciente que se sente errado, que trabalha errado, que usa o computador errado, altura errada, celular por muito tempo, o deitado na cama, enfim, uma série de fatores mecânicos, que é isso, atividades do dia a dia, ou atividades, ou, o que a gente chama, eu costumo dizer de as cervicalgias mecânica posturais, são a grande maioria, então, ela não tem uma causa aparente, ela surge de forma insidiosa, ou seja, de forma lenta e progressiva, é o paciente que começou com uma dorzinha aqui, já há um tempo atrás, deixou passar, e ele vai deixando, ele vai perdendo mobilidade, ele vai se tornando cada vez mais sintomático, ou seja, esses fatores mecânicos, eles começam a se sobrepor e causar realmente predispor a alterações degenerativas mais precoces para esses pacientes. Eu costumo fazer a analogia do carro, e o corpo humano não é diferente salvo as suas proporções, tudo bem? É uma máquina, o corpo humano é uma máquina cheia de dobradiças, as articulações, e que com o passar do tempo, quando o carro é zero quilômetro, coloco gasolina, rodo, paro, daqui um tempo eu já tenho que trocar o óleo, daqui um tempo um filtro, daqui um tempo é um probleminha no motor, ou seja, o carro, assim como o corpo humano ele precisa de manutenção periódica, então esses pacientes quando a gente trata, esses pacientes com cervicalgia a gente trata, melhora, porque o problema é mecânico, eu vou lá e entro com uma terapia manual para esse meu paciente, faço um trabalhinho com Meitlan, Mulligan, restabeleço a mobilidade, tiro esse paciente da dor, como eu sempre digo, o que eu preciso? Eu preciso ter uma articulação na sua amplitude de movimento máxima e livre de dor. É isso, independente se na sua ressonância magnética, na sua tomografia, enfim, o exame que você tem, ele apresenta uma série de alterações, se você tem uma mecânica boa, ou seja, eu tenho uma boa amplitude de movimento cervical, eu tenho e não tenho dor nenhuma, esse movimento é livre de dor, problema nenhum você ter artrose facetária, degeneração discal, até porque o desgaste, a artrose, a desidratação discal, isso é um mecanismo fisiológico, isso vai acontecer fisiologicamente. para quem tem aí mais de 30, 40 anos, 50 anos, um cabelinho branco, uma ruguinha aqui no rosto, quer dizer que isso é um problema? De maneira alguma, isso faz parte de um envelhecimento fisiológico, não quer dizer que você tem uma ruguinha aqui na sua pele, ou enfim, um cabelinho branco, que você tem um problema no seu rosto, e lá dentro da sua coluna, esse processo de envelhecimento, ele também ocorre de forma fisiológica, de forma natural. Então, é por isso que eu sempre bato, sempre no mesmo ponto, tá? A avaliação, a avaliação é imprescindível para eu traçar, para que eu possa traçar uma conduta terapêutica adequada às reais necessidades de cada paciente. Não existem receitas prontas.